Na valente terra nordestina Com os gritos e os mexidos no coito, passou o fogo em amoroso Ele tinha ido pegar água, talvez para o capitão banhar o rosto E quase igual, outro tiro que pegou mergulhão Atrás veio logo uma trovoada de bala Aí era o caos de salve-se quem puder Como diz o outro, assim de surpresa, bala para todo lado E naquela confusão, como era que a gente podia tomar posição e brigar Aí eu me soquei dentro de um buraco, comprido e baixo Ficava no pé do morro, próximo da gruta e atrás da barraca do capitão O buraco só dava para caber o corpo pragatado A barriga no chão, sem poder se virar mais, muito apertado Na frente tinha moita de matopano Fiquei aí, os braços incomodados Não tinha posição para botar eles Mesmo querendo eu não podia sair dali Do lado de fora era bala por todo canto zinindo A despôs as pernas ficaram drumentes Mole, bamba, só mulambo Fiquei sem se mexer Mexi só os olhos e o baticún do coração O resto estava morto Vi a hora das balas me pegarem Desde que chegaram a açoitar a moita Foi Deus e a Santíssima Vista que me livraram Dali de bem de riba Eu fiquei pulbiando tudo Pela brecha que fiz na moita O horror era grande As balas vinham de mangote Foi torada de bala a rede do capitão Que caiu com todo o peso no chão O pano da coberta da barraca voou Ficando só as varas Vi mergulhão cair A despôs vi Dona Maria caindo As mãos cheias de sangue apertando a barriga Luiz Pedro deu uns tiros, mas arriou logo Vila Nova correu, não deu tempo de ninguém brigar Não teve luta não Possa ser que mais algum cabra lá de riba do riacho Desse besteira de um tiro Sem palpite à toa A gente e o riacho todinho se acabando na bala Não posso dizer nem o que foi Era a confusão do inferno Mas não demorou muito tempo não Foi ligeiro, ligeiro Coisa assim de meia hora Os macacos que nem urubus Derem riba dos cangaceiros caídos Atrás do saqueio de dinheiro Ouro, joia, outras coisas a mais Não tinha paciência de tirar os anéis do dedo Cortava logo os dedos Sentado numa pedra o comandante deu a ordem Cortem as cabeças dos cangaceiros Aí foi um alvoroço Todo mundo gritando Corta as cabeças Corta as cabeças Não sei como não morri Vendo aquilo horror Parecia um bando de bichos do mato De feras selvagens Dando gargalhadas E chamando toda a nação de nome feio Levantaram as cabeças dos mortos Segurando pelos cabelos Botavam o pescoço escanchado numa pedra Ficava uma coisa feia A boca escancarada Os olhos arregalados E metia o facão Um macaco furando Furando de pedacinho Com a ponta da faca No redor do pescoço De um cabra até separar do corpo Outro rolou o facão no pescoço E quando puxou a cabeça Saiu a goela de dentro do corpo Foi uma mangação danada Nenhuma cabeça era cortada De uma só vez Dava mais de um golpe Viu uma coisa horrível Que nunca um cangaceiro fez E só bicho faz Os macacos lamberam o sangue Da folha do facão melado A cabeça cortada Era levantada pelo cabelo E mostrada Todos dando risada de gosto Mangando e dizendo os nomes feios Tinha cangaceiro meio vivo Mexendo os olhos e falando Cortaram assim mesmo A cabeça deles com vida A sangueira era merdonha Tudo melado Macaco, facão, pedra, chão Água, roupa, tudinho Eu vi tudo Era dia claro De dia Naquele meio Veio a ordem do comandante Pra acabar depressa Ele estava sentado numa pedra O pé amarrado E muito zangado Acho que era de dor Chegou a ver do capitão Um macaco Conheceu e disse É o peste do cego Danou uma coronhada De fuzil na cabeça E foi avisar o comandante O outro ficou cortando o pescoço do capitão Em riba de uma pedra Quando acabou A cabeça escorregou e rolou pela ladeira da pedra até o chão Ele pegou ela E levantou para mostrar ao comandante Que ficou cercado de macaco examinando e falando Tudo acabado Botaram as cabeças em três sacos As bocas amarradas num pau Sim Botaram também um corpo com cabeça dentro de uma rede De pendurado no outro pau Tudo pode ser carregado nos ombros de dois Depois os macacos foram se lavar nas poças mais de riba De água limpa Começaram a ir embora O comandante numa cadeirinha feita nos braços de dois macacos Levaram todo o saque Foram subindo um atrás do outro Feito formiga pelo caminho do alto das perdidas O comandante numa cadeira O comandante numa cadeira